Música Cuida galera Meus caboclo testes ta de aprovado Tamo por cá mais uma vez Graças a Deus Música Estamos aqui Hoje a caçada é de asa branca Novamente aqui na serra Está aí galerinha Fistijada Acabei de olhar Está aí Uma rica aí que as bichas acham bom sentar Beleza Está aqui a tucaia O ramo já secou galera Tem umas brechinhas O bicho não vê não que ele senta em cima Mas dá certo E é isso aí galerinha Está aí Rossi Jones Quarta geração No calibre 5,5 Gazeando 55 Lunetinha 4x32 Multi anti impacto Beleza É isso aí galerinha Vamos entrar aqui para dentro da tucaia Mostrar o chumbo aqui para vocês Eu vou utilizar hoje Rapaziada Hoje eu vou estar utilizando Esse aqui Xerife Elite Peso 1 grama Agrupou bem na minha carabina Eu quero ver a lapada dele Na titela das asas branca Ele é maior do que o da rifle Pesado É isso aí galerinha Vou botar esse copo Cãzinho aqui na luneta Vamos aguardar Se aparece alguma bichona por aí Alguma pomba galerinha Valeu rapaziada Quem não for inscrito aí Se inscreve Deixa o like Compartilha Beleza Ativa o sininho das notificações E é isso aí galerinha Bora que vamos Cuida rapaziada Aí galera Primeiro disparo naquelas duas lá Tentei pegar as duas Mas só ficou uma Como vocês viram né Só caiu uma Caiu a de trás E a da frente foi embora Tentei pegar as duas Lapada rapaziada Pegou de jeito Cuida rapaziada Aí Galerinha Bora mandar um salve aqui Agora Pra rapaziada aí Quero mandar um salve aí Para Piauí Caçador Forte abraço E quem puder dar uma força aí Pro nosso amigo aí Se inscrever no canal dele Beleza Eu agradeço de coração Vou tá deixando o link aí É lá nos comentários Fixado no topo E por daí lá Dar uma força Valeu galera É Nos salve aí para Maximiano Silva Tamo junto meu parceiro Forte abraço aí Matheus Gomes Tamo junto Grande abraço aí Para o meu parceiro aí Luiz José Lima Tamo junto Outro grande abraço aí Para Marcos Rocha Outro grande abraço aí Para Sniper Gomes Tamo junto É Outro grande abraço aí Para João Neto Alves Tamo junto meu parceiro Andrei Caça Andrei Caça Selvagem Grande abraço aí meu parceiro Tamo junto É Runters Nordestinos Runters Nordestinos 4.5 Tamo junto meu parceiro Grande abraço aí Quem puder se inscrever no canal dele aí também Dar uma força aí para ele Beleza Eu agradeço Tá deixando o link lá fixado no topo Nos comentários também É isso aí galerinha Valeu Fala meus caboclo Testa de aprovado Cuida galera Tamo por cá viu Finalizando a caçadinha de hoje aí Graças a Deus Deu certo mais uma caçada aí É isso aí galera Só tenho a agradecer Quem não foi inscrito aí Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Beleza Ativa o sininho das notificações É isso aí Valeu rapaziada E até o próximo vídeo Se Deus quiser